O episódio 2 da série do mini-watch Então galera, deixa bastante like no vídeo Se vocês quiserem mais Aqui a gente agrava outro episódio do mini-watch Esse aqui é o episódio 2 Eles tem um baraluma aqui na minha casa Olha quantos galalumens Preciso quando sair encheado Vai cansar muita coisa Mas eu queria que a gente vá no criativo Estamos aqui hoje E vamos dizer né Que hoje a gente vai fazer uns carros Muito louco Vamos fazer um carro E eu chamo a minha irmã aqui Como que faz um carro? Como que faz um carro? Um carro Sim, com o que? O que a gente tem que fazer? Você precisa pegar um bloco e fazer o carro Pegou todos os materiais Agora só fazer com qualquer bloco Fazer com qualquer bloco aí Esse aqui é o carro Esse aqui é o carro É a bateria É a bateria E vamos aqui nessa bancada de materiais E vamos fazer um carro E vamos fazer um carro de corrida Que precisamos achar E chamo o lugar aqui Muito louco né Tem que ser muito limpo o lugar E vamos fazer um carro de corrida Ok, pega essa coisa aqui O que é isso aí? O que é isso aí? Amém. E aí Olha esse pincel. Vamos ver o que tem lá no céu. E vamos jogar ali também no sol. Amém. Olha isso, galera. Deus. Para. Amém. 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 a gente vai arrumar uma coisa aqui, se vocês soubem que tem é isso, é isso que é isso. E aí galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like que eu vou fazer o carro ainda. Se vocês não deixaram o like, vocês vão ter uma visitinha na sua casa do bicho papão. Tchau. E aí. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.